Por videoconferência, os 15 ministros que integram a Corte Especial do STJ participaram pela primeira vez de uma sessão virtual da Corte, um sistema que substitui excepcionalmente os encontros presenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Na abertura da sessão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, destacou o sucesso dos trabalhos virtuais do STJ durante esse período. O tribunal não parou, não se tornou um tribunal monocrático, mas ao contrário, onde prevalece o sentido de colegialidade. Essa é a prova de que, atento a isso, usando as tecnologias disponíveis, nós temos nos reunidos em turmas, em sessão da sessão e agora em Corte Especial. A ministra Nancy Andrigue, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ, fez questão de ressaltar a tradução simultânea em libras durante a sessão, permitindo maior acessibilidade para o público com deficiência. Hoje, dia 6 de maio, inauguramos uma nova fase na sessão de julgamento que, como disse Vossa Excelência, além de acontecer por videoconferência, agora alcança todos os cidadãos com deficiência auditiva. Temos um serviço de tradução e intérprete de libras inserido na veiculação da sessão no YouTube. Advogados dos processos julgados pela Corte Especial também puderam participar da sessão. Vale lembrar que, para fazer sustentação oral ou suscitar questões de fato, os advogados devem se inscrever previamente. Todos os julgamentos virtuais estão disponíveis no canal do STJ no YouTube.